Oi gente, tudo bem? O nosso canal Português no Mar da Existência é um canal da língua portuguesa voltado para leitura e produção de textos. Então se você quer aprender a escrever textos dos vários gêneros, poemas, crônicas e outros gêneros literários, é só você se inscrever, clicar no sininho para receber as notificações do canal. Aqui no canal você vai encontrar uma playlist só com poemas para você ler, se deleitar. Vai encontrar também uma playlist com técnicas para você escrever poemas também. Temos a playlist com dúvidas de português para você treinar a gramática da língua portuguesa e escrever melhor. É claro, isso não podia faltar aqui no canal, né gente? Enfim, se você é aluno, se você é professor, se você é professor, se você é mãe, pai, se você é avó, né? Se tem uma criança aí na sua casa, ou se você gosta de escrever, escrever principalmente para criança e para adolescente, você não pode perder os vídeos do nosso canal. Te espero em cada vídeo então. Beijinhos!